Gente do céu, o que que é isso? O que passa aqui agora? Bem estreitinho o negócio. Senhor, hein? Passou esfregando. O que que tá passando? Meu Deus do céu, olha. Olha lá atrás. Você tá maluco? Olha aqui. Olha só, gente. No banheiro. Olha lá, tem umas pecinhas, gente. Eu tenho que aproveitar sempre a hora que dá. Deixa demônio. Como é que dá isso aqui? Tem uma chuva. Caramba, eles estão boados agora. Aqui tem onde lavar roupa. Só que o pessoal tá lá com música, atenção ligada. E aí, eu não vou usar não, né? Eu não vou usar não, né? Eu vou dar um despegadinho nisso aqui. Tem um despegadinho. Tem um despegadinho, com abrigo, com cobertura. E todas essas coisas. Aí não tem como lavar, né? Aí eu prefiro mandar lavar, tá? Mas a gente quer fazer o próximo mais fácil, que é o meu esprego. Vou botar o chão e aproveitar a minha filha de tudo. E eu nem cumprimentei vocês, né? Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Está dando eco, né? Vou botar do banheiro, gente. Minuto chique, batalizado, graças a Deus. Palco do momento. Agora, esse aqui no tocantins nós estamos. Só dar uma esfregadinha. Rapidinho, porque a gente não tem muito tempo. Eu estou com a casa de três ontem ontem, né? Mas eu olho, olha. Eu já lavo alguma coisa. Deixa eu abrir essa porta, para ver se fica melhor. Menos eco, né? Deixa eu ver. Já quebrou? Não, né? Não, já tem grandes coisas. Eu vou... Vou só deixar isso aqui demônio, rapidinho. E aí, a gente já sai. Eu vou, quer dizer, vou tomar uma dutinha. Vou tomar uma dutinha primeiro. Depois a gente saiu. Vou pedalar a bicicletinha. Mas aonde eu paro, gente, dá para eu lavar umas pecinhas e eu aproveito, sabe? Porque não é mole não, viu? Pense a correria. Ai, tá bom. Vou deixar o molho aqui. Ai, vai ficar bonito. E... Vou tomar uma dutinha agora. Já lavei tudo. Agora vai ficar pingando aqui em cima. Não tem outro jeito, não. Ó, o mostreador já tá... Gritando. Vou estender aqui, rapidinho. Ó, vem mais uma bermuda. E aí... Olha esse banco aqui. Deixa eu jogar ela para baixo. Não, estou focando a toalha, hein? Deixa eu tirar a peça aqui, que tá seca. A parte de baixo que tá aí. Vou colocar isso aqui. Perfeito. Organizado. Agora é só a gente... Pedalar. Vamos lá. Agora, bora, né gente? Agora eu vou ter que mudar vocês de posição aí. A gente vai ter que ajeitar estranho, hein? Acaba o ar, ele baixa. A porta é estribo. Pura paia, gente, ó. A história do... Pelado. A gente tá querendo sumir no mundo aí, não sei o quê. Tá, tá. Tá, tá. Baixar esse rádio aqui, ó. Agora, dois minutos para trás aqui, ó. Veio um chapéu virado aqui de trás, gente. Eu não sei, acho que o cara... O principiante só pode. Não tem... Não tem noção nenhuma. Passou o cavalo, jogou em cima aqui. Jogou em cima, taquei a mão na buzina, se assustou, jogou pra lá e veio pra cá e vai pra lá e se mandou na faixa contínua na frente de todo mundo aqui, ó. Pura lasca, sabe? Tem que ver bem aonde que... Quem que coloca aí atrás do volante aí, o patrão que tem que dar uma volta junto, sabe? Porque... Gente, chega a dar raiva, viu? Olha que... Dá vontade de fazer merda. Dá vontade. Fui... Tentar correr atrás, mas não adianta, sabe? O rastreador aqui é 80 por hora, gente. 80 por hora, mas... Só que não corta. Dá vontade de... Olha, Deus que me perdoe. Tem uns que... Eles... Não sei, só pode ser principiante, sabe? Não... Esse tipo de coisa não é coisa de profissional. Coisa de profissional... Se fosse profissional, não faz isso aí, não. Tem base na hora de ultrapassar. Sabe? O tamanho da ferramenta que você tá. Vai ultrapassar... Já tem a noção da distância, sabe? Pra não jogar os outros pra fora. Não é forçando a ultrapassagem aí que vai chegar no destino inteiro, né, gente? Por isso que acontece muita merda, sabe? Me perdoe aí, mas olha, essa é a realidade. Tem horas assim que a gente fica por aqui, sabe? Por aqui. E eu tenho sangue... Olha... Me ferve o sangue rapidinho com essas coisas. Mas é pra já, sabe? Que a gente... Olha... É... É... Fogo na roupa. Fogo na roupa. Eu cuido, gente. Olha, muita gente cuida. Sabe? Deu faixa contínua? Fica. Ou então, né? Às vezes acaba acontecendo, ó. Acaba acontecendo de você comer um pouco de faixa contínua. Não tem... Não existe um profissional que não coma um pouco de faixa contínua. Mas agora você chegar, forçar a ultrapassagem, jogar o outro... Aí é demais, né? Aí é demais. Eu fico o pé da vida com essas coisas, sabe? Só não fui atrás ali porque eu ia passar dos 100 por hora aqui, ó. Mas ah, se fosse liberado. Ah, se fosse liberado. Mas também não quer dizer. Não quer dizer que a filinha tá comprida mesmo aqui, sabe? Só que não... Não justifica o que o cara fez. Boa tarde, quem tá por aí? Positivo. Opa, aqui tu pode cair, Odin. Tudo jóia? Tudo bem? Chique, bacanizado. Bom, ADK aqui, Odin. Você tá no... Tá na retaguarda ou passou nos contra? Meu, Odin tá copiando. Não sei mais não, né? Vai com Deus. É uma boa viagem. Se tiver copiando e ó... O carro está tudo liberado, viu? Tá positivo. Bacana aí pro teu lado também. Tá liberadinho aí, tá bom? Vai na paz. Aí é a proteção. Tudo de bom? O detrás não falou nada, gente. Não. Eu ia falar já da arrumação ali, sabe? Uma vez. Uma vez, ó. O cara fez dessa pra mim também, sabe? Mas isso faz muitos anos atrás. E... Jogou pra fora e eu fui atrás. Fiquei com raiva, sabe? São coisas que não se deve fazer, mas é coisa do ser humano e não adianta. A gente fica... Ai, tá louco. É ruim demais isso aqui. É... A gente fica com raiva. Eu fui atrás do cara, gente. Acabei fazendo a mesma coisa que ele fez pra mim, eu fiz pra ele também. E ele ficou com raiva e veio atrás. Falei, opa, então agora... Agora você pegamos então, né? Por quê? Não frouxo não. Falei. Não frouxo não. E foi, foi, foi. Veio um boiadeiro, sabe? Nossa, que cargueiro mais lindo, hein? Cê tá maluco. Aí veio o boiadeiro, sabe? Meu amigo. E aí, Paquete, o que tá pegando? E nós ali se caceteando no rádio. O que que tá pegando aí? E aí eu falei pra ele, o que que tava pegando? Falei umas coisas lá, sabe? E... Fez isso, isso e aquilo e agora achar ruim. Aí o boiadeiro falou, pode deixar comigo. Pois ele fez a volta, voltou. Pode ir seguir tua viagem que ele vai ficar aqui quietinho agora. Foi lá, segurou o cara e o cara ficou. Tem gente que tem que aprender, sabe? Tem que aprender. Se não for por bem, tem que ser na marra. Porque é fogo. Mas tá bom. Bora que bora, né? Não dá pra deixar essas coisas aí abalarem. Assim, como diz o ditado. Vamos que vamos, né gente? Daqui a pouquinho então, vou dar mais uma ancoradinha ali. Tomar um chazinho de urubu. Acho que vou tomar um chá de camomila. Faz bem aí, né? Aliás, a gente pedala a bicicletinha de novo, tá bom? Então é isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Muito obrigada aí pela companhia e amanhã tem mais. Não percam nossos próximos capítulos aí, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau! Legenda Adriana Zanotto